Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, minha semana começou um pouco conturbada. A minha mãe tá... ela tá no hospital porque ela passou por uma cirurgia, né? Como eu já tinha explicado pra vocês, ela já tá tratando de um câncer de mama desde 2017. Gente, eu tô olhando pra uma câmera e pra outra porque eu tô gravando ao mesmo tempo tanto pro Instagram quanto pro YouTube, tá bom, gente? Eu tô só explicando esse contexto pra vocês entenderem um pouco. Então, a minha semana começou conturbada porque ela tirou outro nódulo que apareceu. A princípio a cirurgia correu tudo bem, mas ela ainda tá na sala de observação e não pode entrar acompanhante por causa da pandemia, né? Por causa da Covid eles não estão deixando entrar acompanhante. Eu estou de longe. Quem tá com ela é minha madrinha porque, infelizmente, por causa da pandemia eu não pude viajar. Bom, gente, eu vim aqui pra gente conversar um pouco sobre os vazamentos do Resident Evil Village. Eu não vou falar sobre os vazamentos, tá? Inclusive, é sobre isso que eu quero falar, tá? O porquê que eu não vou falar sobre os vazamentos. E desculpem que eu tô olhando pra uma câmera e pra outra, tá? Então, é isso aí. Gente, eu não vou falar sobre os vazamentos do Resident Evil Village novos que a gente teve aí, tá? Vazou muita coisa. Vazou coisa de história. Eu já vi os vazamentos. Porque, assim, eu estando na minha posição de trabalho, eu não tenho como fugir disso. Eu preciso estar informada, né? Mas eu tô falando agora com você como consumidor. Eu sou consumidora de Resident Evil, mas eu também sou criadora de conteúdo. Então, essa regra, essas palavras, na verdade, não servem pra mim, tá? Vão servir pra vocês, ok? Eu tô aqui com a iluminação natural, eu tô sem maquiagem, eu só soltei meu cabelo pra não vir com uma cara de zumbi aqui conversar com vocês. Bom, vamos lá, gente. O Resident Evil Village, ele é o primeiro jogo de história inédita que a gente tá recebendo nos últimos três anos. Quatro, se a gente for contar, que ele vai ser lançado no ano que vem, 2021. Último jogo com história inédita que a gente teve foi o Resident Evil 7. E aqui, independentemente das pessoas gostarem ou não, foi o último jogo da série principal, série numerada e tudo mais, né? Bom, nesse tempo, depois de 2017, a gente recebeu dois remakes. Dois remakes, barra reimaginações, né? Você chame do que você quiser. Que, ao meu ver, em questão de história, de narrativa, de storytelling, né? Não foram nada satisfatórios, em especial o Resident Evil 3, né? Enfim, tem as minhas análises, os meus reviews com e sem spoilers dos dois jogos no canal do YouTube, youtube.com, barra Resident Evil 3. Se você tá vendo pelo YouTube, eu vou deixar nos cards aqui, tá? Pra você ver. Então, é isso que a gente tem. Depois de quatro anos e dois remakes, né? Eu já tô contando com o lançamento, né? Em 2021. É o único jogo que a gente tem com uma história inédita chegando aqui pra nós. Certo? Vídeo de teoria não dá mais. Porque eu já tô sabendo de tudo que acontece no jogo. Como é que eu vou montar um vídeo de teoria? Não dá mais. Impossível. Então, vídeo de teoria não temos mais. Acabou, infelizmente, né? Enquanto os hackers estavam vazando data, edição de colecionador, localização, dublagem, né? Tava de boa, entre aspas, pra nós consumidores, problema com a Capcom. O problema deles era com a Capcom, que era o alvo deles. Só que agora, o alvo deles se tornou também os consumidores. Então, agora tá prejudicando o consumidor também. A partir do momento em que você vaza a história inteira, e as pessoas perdem totalmente a surpresa disso. No caso, quem tá indo atrás, né? Então, assim, essa aqui é uma carta aberta pra vocês, que são consumidores. Eu sou consumidora também, mas como eu digo, eu entro mais na parte de criação de conteúdo. Então, eu já, essa regra não vale pra mim. Essas palavras já não valem pra mim, porque eu já tô sabendo de tudo. Os jogos hoje não estão nada baratos. Vocês concordam comigo? O jogo hoje tá custando na casa de 300 reais, né? Se for pro PS4. Pro PS5, tá mais caro ainda, né? Edição Deluxe, sempre mais cara também. Vamos botar aí uma média de 400 reais o valor de um jogo. Tá bom? Você acha que é interessante pra você, fã de Resident Evil, consumidor dos jogos, você não precisa ser um fã hardcore, mas uma pessoa que joga todos os jogos da série, né? Que eu sei que esses vazamentos não vão te impedir de jogar. Você vai atrás pra jogar. Só que você sabendo tudo, concorda que não tem a mesma graça? Ainda mais uma história inédita e tudo mais. Porque quando é um remake, que a gente fica sabendo ali de uma adição ou outra, até vai, né? Entre muitas aspas. Mas história inédita, eu não acho legal. Então, assim, não é nada interessante isso pra quem vai jogar o jogo. Você pagar 300, 400 reais num jogo em que você já tá sabendo de tudo, né? O marketing desse ano foi desastroso, como a gente já sabe. Prometeu novidade pra agosto, não trouxe nada em agosto. Aí chegou em setembro, pediram desculpa que não teve nada em agosto. Mas não deram nenhum pronunciamento em agosto. Aí chegou em setembro, teve TGS, teve tipo vários nadas e ainda teve aquele gameplay com a tela preta. Que foi pra mim um desrespeito aquilo, né? Porque, ah, no Japão a galera curtiu. Tá, mas Resident Evil é uma marca mundial. Não é só pro Japão, né? A TGS não é um evento transmitido só pro Japão. É transmitido pro mundo inteiro. Então, para de pensar só em Japão. Vamos pensar num marketing pro mundo todo, né? Então, assim, a gente já teve um marketing desastroso esse ano. De acordo com os vazamentos, que eu já falei anteriormente, o jogo vai sair em abril do ano que vem. Final de abril do ano que vem, né? E ainda de acordo com esses vazamentos, a Capcom planeja fazer ações de marketing, que eu não vou descrever quais, a partir de janeiro, durante todos os meses, até o lançamento do jogo. Então, janeiro, março. Janeiro, fevereiro, março. Eu tô tão louca. Janeiro, fevereiro, março e abril. Né? Pra lançar no fim de abril. Certo? Vamos tentar, vocês no caso, né? Porque eu já não me englobo nisso. Vamos tentar aproveitar o que dá. Vamos tentar não espalhar esses vazamentos de história e tudo. Vamos tentar curtir o que dá. Ah, então assim, tenta bloquear palavras, sabe? O Resident Evil Database, você pode deixar numa whitelist, porque eu não vou vazar nada de história, tá? Vocês podem ficar tranquilos. Inclusive, esse vídeo vai ser lançado com comentários desativados, infelizmente, porque sempre tem espírito de porco. Não dá nem pra falar espírito de porco, porque é coitado dos porcos, né, gente? Não tem nada a ver com isso. Mas sempre tem um engraçadinho, né? Uma tristeza. Que foi o que aconteceu comigo com The Last of Us Parte 2, né? Eu peguei o grande spoiler do The Last of Us Parte 2, um jogo que eu esperei por muito tempo, por causa de canal, de perfis de Twitter de Flame War, né? Então foi uma tristeza. E isso estragou muito da experiência do jogo pra mim. Né? E o jogo não é barato. Eu paguei 200 reais no meu The Last of Us Parte 2. Eu, como consumidora de The Last of Us Parte 2, não criadora de conteúdo. E eu fiquei muito triste. Então eu tô me colocando na posição de você consumidor, não criador. Vale a pena você depois, você estragar toda a sua experiência agora, chegar na hora, comprar o jogo puto, porque eu sei que você vai comprar, gastar um dinheiro que tá difícil, dólar alto e tudo mais, sabendo tudo? Não vale a pena. Então, eu peço encarecidamente a você, não tô pedindo em respeito a Capcom, tá gente? Esquece a empresa, tá? Eu tô pedindo em respeito a você. Você é consumidor de jogo que é uma mídia cara. Dinheiro não dá em árvore, dinheiro não se caga. Né? Desculpa o palavreado, né? Mas eu tô num dia difícil, gente, me perdoem. Então, por favor, não replique, não passa pro coleguinha, né? Se você quer ir atrás, vai atrás, é um direito seu, mas guarda pra você. E assim, se possível, não vá atrás. Não estraga a tua experiência. Não gaste depois 400 reais num jogo em que você tá sabendo tudo. Não gaste 400 reais puto num jogo em que você tá sabendo tudo. É só isso que eu queria pedir pra vocês, tá? Eu não tô aqui pensando em, ai, coitada da Capcom e tudo mais. Isso é problema dela com os hackers. Eu lamento muito, dado de funcionário, ter vazado junto. Isso eu lamento muito, porque eles não têm nada a ver com isso. Né? Foi um ataque maldoso, a empresa tá sendo extorquida, mas eu tô pensando em você. Você. Que é consumidor. Tá? Não replique. Não vai atrás. Segura a ansiedade. Segura a curiosidade. Curiosidade matou o gato. Como já diria a minha mãe. Sua mãe também, eu aposto. Né? Não vai atrás. O jogo tá muito caro. Pra gente estragar a nossa experiência. Pensa no teu bolso. Pensa no teu cartão de crédito. Pensa no dinheiro que você vai desembolsar. Porque eu sei, eu sei que independentemente de qualquer coisa, você vai querer comprar o jogo. Mesmo você sabendo tudo. Porque isso aconteceu comigo com o The Last of Us. Eu sabia muita coisa da história e mesmo assim eu comprei o jogo, joguei e tudo. Mas a experiência não foi a mesma coisa. Então eu tô falando por experiência própria. Por cabeçada que eu dei. Tá bom? É isso, gente. Ó, mais tarde a gente vai ter o nosso talk show. E o nosso convidado de hoje é o MF, né? O DMFW. E eu vou deixar nos cards e na descrição também o link do evento pra você já ativar o lembrete. Tá bom? Pra você não perder. Começa às 7 horas da noite do horário de Brasília. Então verifica no teu fuso aí. Porque eu sei que tem muita gente de Portugal, por exemplo, que nos acompanha. Ou de outros fusos no nosso país também. Então ativa o lembrete. Porque o lembrete te avisa independentemente do fuso. Tá bom? Beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Até mais tarde. E tchau. 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 Tchau.